Bom dia galera, então eu estou aqui com 4 equipamentos, 4, 1, 2, 3, 4 equipamentos Vamos resolver junto comigo? Vou mostrar qual o problema de cada um e a gente resolve, ver se de repente Agora de manhã a gente consegue resolver todos eles, vamos ver se a gente consegue, a gente é brava, a gente consegue Vamos lá, primeiro eu tenho uma TV AOC, uma TV AOC H1-465 Ela, você liga ela, ela fica no logo e depois apaga Resolução desse cara aqui, não é tão difícil, tem que realmente reinstalar o software É como se fosse reinstalar o Windows dele, reinstalar o sistema operacional dele Tem que reinstalar ele Esse segundo aqui, ele parou do nada O cliente de um dia para o outro foi, liga, tenta, ele liga, funciona, só que ele não dá vídeo Não está dando vídeo, provavelmente, estou achando que seja uma oxidação PC Gamer, esse gabinetezinho mini Pode ser alguma oxidação Tá, esse cara daqui, Positivo Unique Ele não está entrando na BIOS Não está, liga, dá vídeo, mas não entra nem na BIOS e nem carrega o sistema operacional Estou achando que é problema de BIOS, vamos lá, vamos abrir ele, ver o que tem O cliente já forçou bastante nele, está até sem parafuso Mas vamos ver o que realmente é nele Tá, e esse cara aqui, PC Gamer, bonito Watercooler, tudo bonitinho Só que está bastante empoeirado, com bastante poeira Há muito tempo que não faz manutenção preventiva E fazer uma reinstalação do sistema que ele está sem sistema O sistema estava travando, o cliente foi tentar fazer a restauração do sistema sozinho E acabou ele alterando alguma coisa na BIOS e ele está em loop infinito Então, reinstalação, limpeza, configuração correta da BIOS Então vamos lá, vamos pegar primeiro em quem? Vamos ver aqui Então vamos pegar primeiro na televisão AOC Porque ela está mais antiga aqui Então, o que você tem que fazer? Nesse caso, para resolver diversos problemas da própria AOC Como travamentos, até interferências na imagem Você pode atualizar o sistema dela Que pode ser somente o sistema dela No próprio site da AOC, AOC oficial Você tem ali, na área de drivers e softwares da sua TV Todas as atualizações que tem desses modelos Só que você precisa se atentar numa coisa Que ele chama aqui de código de barras O nosso E32L81F termina com um B Tem que casar certinho com o da TV Aqui, olha O nosso E32L81F terminando com um B Aqui, olha Tem aqui Então tem que se atentar a isso Para pegar a versão certa Que é compatível com o hardware que ela tem Então, olha Vamos fazer esse download E fazer Aqui mesmo ele diz Aqui, olha O download é pequeno 73 MB E o procedimento Como é que se faz Mas eu vou mostrar aqui na prática Para ver se dá certo Para ver se a gente consegue já Na prática Fazer ela voltar a funcionar Continuando aqui Arranjei um pendrive Pendrive está formatado em FAT Em FAT32 E agora eu vou pegar aqui em Downloads E vou copiar o arquivo Vou copiar aqui o arquivo Para dentro do meu pendrive Vou botar aqui ele para dentro do meu pendrive E vou descompactar ele ali Botei Está copiando Mandando direto para o pendrive Estou mandando ele compactado mesmo E depois eu vou descompactar ele lá O pendrive é antigão Mas serve para poder fazer esse procedimento Realmente eu uso o mesmo pendrive Para fazer esses procedimentos De regração de BIOS Agora eu vou vir aqui E extrair os arquivos que tem nele Está extraído Vou extrair para a raiz do pendrive Extraindo Extraindo esse arquivo BIM Um arquivozinho BIM Então continuando Estou aqui Peguei um pendrivezinho qualquer E estou extraindo aqui O arquivo que nós baixamos O ponto BIM Aqui para a raiz do pendrive Já foi Acho que dá para ver aí Mostrado para o pendrive.bin Está ali E agora vamos plugar na televisão Para fazer o procedimento O pendrive está aqui Espetado na televisão Sem problema Ela está fora da tomada E agora vamos fazer o procedimento Aqui Eu vou ter que ligar Ela na tomada Já com alguns botões Apertados aqui A tomada está aqui Então vamos lá Vamos lá que eu vou fazer O procedimento aqui agora Vamos lá Vou ligar a televisão Aqui na tomada Ligar ela normal Ligou o LED O LEDzinho Standby Está ligado Bonito Agora ele pede para Manter a tecla volume mais Tecla volume mais As teclinhas aqui atrás A tecla volume mais E A tecla power Ao piscar o LED Standby Solte o volume mais Então vamos lá Tecla volume mais E tecla power Volume mais É duro esse botãozinho Espera aí Porque eu vou ter que segurar a TV Pronto Tecla volume mais E tecla power ligados Começou a piscar Solta Pera aí Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Porque eu me embolei aqui Tecla volume mais Vamos lá Procedimento A TV está ligada na tomada LED Standby está aceso Então vamos ter que fazer o seguinte Volume mais Manter pressionado o volume mais E pressionar a tecla power Quando começar a piscar Soltar o volume mais Então vamos lá Apertei o power Começou a piscar Começou a piscar Soltei o volume mais Continue Com a tecla power E vou tirar a tecla power Só que não foi não Ou foi sim Vamos esperar Desligou tudo Mantenha o volume mais Pressione e acione a tecla power Ao piscar o LED Standby Só te a tecla volume mais E aguarde o término da instalação Ele não falou para soltar a tecla power não Volume mais Volume mais Volume mais Com a tecla power Começou a piscar Solta o volume mais Eu não soltei a tecla power dessa vez Vamos ver o que vai acontecer Tô continuando Apertando aqui Soltar Prontinho Funcionou Só liguei ela de volta E ela já voltou Já perfeita aqui Já fazendo o teste aqui De cores aqui Sem sinal Bonitinho Vamos botar um sinal nela aqui agora Para ver se Ficou 100% É isso aí Recapitulando Fácil, fácil TV ligada na tomada Lá na tomada Bonitinho Aperta a tecla de volume mais Segura Aperta a tecla power Começou a piscar Tira o dedo do volume Deixa a tecla power um tempo Quando ela reiniciar Solta tudo Só esperar que ela já vai voltar Bonitinho Vou botar uma imagem aqui Peraí que vou botar uma imagem aqui Para também testar o som Testar tudo Peraí Prontinho Botei um HDMI Aqui está tranquilo Cantando aqui Bonitinho Com também Com a imagem boa Tudo ok Ficou show de bola Funciona Funciona bonitinho Então vamos para o próximo Vamos lá para o próximo Que tem bastante coisa para fazer ainda Vamos lá para o segundo Esse aqui é um PC Mini PC Gamer Que ele está ligando Ele liga Só que não passa imagem Estou desconfiado que seja oxidação Ou na placa de vídeo Ou nas memórias Botar um speaker aqui para ver E Para desvendar Esse cara está Fez a limpeza dele faz pouco tempo Fez a limpeza dele não faz nem ser Não faz uns Dois, três meses no máximo Então vamos ver o que aconteceu com ele Com esse carinha aqui Pode ser também Algum bom encaixe Vamos ver Vou abrir aqui Eu olhei aqui para te dar uma olhada Então vamos lá Estou desmontando esse cara aqui Para ver o porquê Porque ele não está nem bipando Tirei a placa de vídeo Nada Tirei também Agora tirei a bateria da BIOS Tirei a placa de vídeo E tirei as memórias Poxa, então vamos ver se Agora pelo menos Ele dá algum sinal de vida Porque se ele não dá Nenhum apito Nem nada Pode ser que tenha Problema sério nele aí De De processador Deixa eu ajeitar essa câmera aqui Pode ser que tenha Problema sério aí De processador Ou de Pino torto AMD AMD Pino torto no processador O mau contato do slot Vamos lá Tirei tudo Ele tem que dar algum sinal de vida Ah, deu Apitou Agora ele apitou Botei um speaker aqui Um speakerzinho bem alto Que eu tenho aqui É, apitou Então, poxa Beleza Esse processador não tem Placa de vídeo Se ele não tem Placa de vídeo Então ele não vai funcionar Sem a placa de vídeo Deixa eu botar uma memória De volta Tem duas pentes De memória também Pode ser que um deles Esteja ruim E Esteja causando isso Ou simplesmente Deu ter dado algum problema Na BIOS E deu ter tirado A bateria da BIOS Já zera aí A programação da BIOS E já resolve o problema também Bom, se bobear O monto tudo Vai estar resolvido Pode ter sido só Como aqui na região Região que esse cliente mora Deu muito pique de luz Então Pode ter dado algum problema aí Se ele não tiver Um aterramento legal Se não tiver aí Um sistema de proteção eficiente Pode ser que isso aí Tenha afetado E afeta a BIOS mesmo E a placa fica toda travada Ó, vou botar a memória agora Vamos ver se o apito vai mudar Ele tem que dar o apito agora De ausência de placa de vídeo Continuo apitando Vou botar outra memória Entre os testes Eu desligo a energia Isso é importante Não fazer nenhum teste aí Com a energia ligada não Dois módulos de memória Ligados Liguei a energia de novo Vou ligar no botão Power Continuo apitando Tudo perfeito E botar a placa de vídeo No lugar novamente Vou botar a bateria da BIOS também E fazer o teste Porque Pode ser simplesmente Que eu bote a placa de vídeo E ele volte a funcionar E eu não preciso tirar ela de novo E a bateria da BIOS Vai ficar embaixo da placa de vídeo Depois que eu botar ela lá Continuo apitando Com a bateria da BIOS Agora de último teste Vamos botar a placa de vídeo de volta Lembrando Que todos os testes O que a gente faz A gente desliga o HD Tá? Pra ele não ficar levando pancada aí De bobeira Placa de vídeo MSI É uma GTX 1650 A plaquinha de vídeo Vai estar um pouquinho oxidada aqui O que a gente faz A gente passa A borracha Volta aqui Essas partes aqui Elas oxidam Extremamente rápido Então Limpar contato Devedamente ligado de volta Vou ligar aqui A energia da placa de vídeo Já vou ligar A academia também Porque eu estou confiante E vamos ligar O A força Continua apitando Isso não é legal, né? Ele continua apitando A placa de vídeo Ela ficou estranha Ela tentou E parou Será que essa placa de vídeo Aqui vai estar B.O.? Vou botar um pouquinho Também aqui Nos lotes E vou usar A nossa velha De guerra Aqui para teste Vamos lá Nada Nada Nada, nada O que pode ser Então vamos lá Eu estou desconfiando Muito dessa memória Essa memória Aqui está estranha Demais Acho que ele está Dando o mesmo apito Como se estivesse Sem memória Se queimou As duas memórias Assim Eu duvido Que isso tenha acontecido Mas Eu vou Botar aqui Um pouco de limpa Contato Beleza Está ali Esperar um pouquinho Só para agir Porque Esse é um Apito Que é De memória Vamos ver aqui Esse aqui é BDR4 Vou testar Só com uma Vou dar uma borrachada Nela também E eu fico Preocupado Porque como deu Muito pique de luz Esses dias Pode ter alguma coisa Realmente queimada Não tem nada Para fazer Nada Vamos testar Com uma memória Quero ver Esse barulho Botando Ó Não falou nada Agora Não deu Não fez barulho Nenhum Tem alguma coisa Estranha Realmente Ó Ó Ó Ó Agora mudou Totalmente Viu que tinha memória E deu um bip De que? Um bip de De Um bip de De post E em seguida Ele viu que não tem Placa de vídeo Não vai ter Controla de Controla de vídeo Nesse processador Então já deu Aqueles Pepepepe que é Não tem placa de vídeo Mas já viu a memória Isso é muito bom Eu vou tirar ela Tentar fazer a mesma coisa Com a outra Oxidação Pura oxidação Pouco tempo Em pouco tempo De uso Para ter oxidação Desse jeito Mas eu acho Mais que foi Por conta de De Opa Chuta na câmera Foi mais por conta Desses picos de luz Que tivemos Porque em pouco tempo Assim Em três meses Não é para dar Problema Nesse nível Não E a própria memória Não está oxidada A esse ponto Já vi memória Com lodo Funcionar Zinabre Walking Dead Vou tirar outra Deixar só Uma só Qual vai ser O tipo de apito Que vai dar agora Mesma coisa agora Mesma coisa Vou botar as duas memórias Agora vai funcionar tudo Agora Estou mais confiante Deixando aqui Do que do outro vídeo Vamos lá E está muito Olha só Não tem nem poeira O bichinho não tem nem poeira Você vê Não foi nem tão musado assim Agora é a hora Agora vai Vamos lá Vamos lá Cadê meu bip? Nada ainda Nada ainda Meu bip aí E olha que legal Cadê? Cadê? Peraí 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 Ó Deu vídeo Bonito Né? Então deu vídeo É isso aí Oxidação Mas não só oxidação Estou achando que foi Por causa do pique de luz Ainda deu problema Nessa Bios Deu problema Deu um problema Generalizado aí A gente descarregou a placa Fez tudo Isso aqui é o conjunto Da obra Que fez realmente Ele voltar a funcionar Porque Realmente Deram piques de luzes Pesados aqui na área Era Para você ter ideia Mais ou menos Numa noite Foram mais 5 ou 6 vezes De a luz acabar E voltar 5 minutinhos depois Então era Foi pesado Foi pesado A gente está recebendo Muitos equipamentos aqui A variados Por conta disso Então eu estou achando Que é mais isso Do que Oxidação pura Porque Como vocês viram aí Não deu tempo Nem de Deixar poeira No gabinete Vou ligar tudo aqui Vou ligar tudo E mostrar ele já No sistema E com certeza Ele vai entrar no sistema Sem sequelas Tudo bonitinho Vamos lá Pronto Está aí Está funcionando Fizemos os testes Está bonitinho Cliente satisfeito Com certeza Eu pedi para ele já pegar Para poder jogar o joguinho dele Ele veio todo triste Tadinho Falando que Poxa Não conseguiu jogar Final de semana Estava com visita em casa Estava doido para a visita Embora Quando a visita foi embora Ele foi ligar O computador não ligou Para Sacanagem Agora pode desfrutar Aí Seu PC Vamos para o próximo E ainda tem mais dois Para hoje Vamos lá Galera Então Continuando aqui A saga do dia Temos esse PC Gamer Que a gente tem que fazer Rapidinho A limpeza E a reinstalação dele Que o cliente Tentou reinstalar Sozinho Não conseguiu Trouxe aqui para a gente Faz um tempinho Que ele não faz Manutenção preventiva Vou abrir aqui Gabinete bonito Vidrão Está bem sujo Está bem sujinho Estou fazendo a limpeza Eu vou Já Reinstalar logo Porque é reinstalar Windows 10 Sem precisar salvar nada Então Eu já vou Mandar a reinstalação aqui Vamos lá Deixa eu pegar um cabo Já tem um cabo ali Isso aqui Tem que ser entregue Daqui a pouco Pegar logo Um teclado E Um Mouse Instalar Windows 10 Todas as atualizações Vamos ver quanto tempo Isso aqui Quanto tempo Que ele Faz Isso aqui tudo Vamos lá Esse cabo aqui Está fora E Cadê Esse cabo aqui Que é o que eu quero Ligamos Pendrive de instalação Na mão Ligar Pegar o mouse No teclado E vamos nessa A instalação de PC gamer É sempre satisfatória Porque é bem rápido Não tem muito estresse Então Geralmente tem um SSD Bom Rápido Então Acho que de repente Em uma horinha Eu consigo terminar tudo Inclusive a limpeza Vamos ver Já entrou na instalação Comprovando aí Que ele realmente Ele detonou o sistema Mas vamos ver Vamos ver se ele vai apresentar Aqui o HD Eu vou mudar Aqui a disposição Da câmera Que dê pra ver Também A instalação Pronto Dá pra ver o monitor Que está instalando Não tem interesse Não tem a chave do produto Botão Windows 10 Pro Aceitou todos os termos De licença Esse computador A configuração dele É boa Mas não é Só tem um Só tem um Um dispositivo de armazenamento Que eu creio que seja SSD Eu não reparei Não é NVMe Será que é um HD Tomara que não Eu não reparei não Vamos lá Vou excluir todas as partições Ele falou que não precisa salvar nada Então exclui tudo Foi E vai De 500 Será que é um SSD de 500 Ou um HD de 500 Vamos descobrir Logo logo Então vamos lá Esperar acabar isso aí Já vou limpando O vidro dele Pra deixar ele bonitinho Tá aí O computadorzinho Tá limpo Lindo Bonito Ó Tanto colorido Sem poeira Bonitinho Tá aí Depois dessa saca da limpeza Vocês viram que estavam bem Estava bem judiado Tá aqui Botamos o Windows 10 Por que que botamos o Windows 10? Ele pediu o Windows 11 Mas eu não botei o Windows 11 não Por que? Ele tá com 8 GB de memória 8 GB de memória É suficiente pro Windows 10 E ainda é meio lento O conselho No mínimo Pra qualquer computador Ainda mais com um processador desse Um 47 de segunda geração Ter pelo menos 16 GB de memória Pelo menos E Tentando aumentar pra 32 Então o que que eu vou fazer? Eu vou sugerir um upgrade pra ele Primeiro upgrade Mais 3 pentes de 8 GB de memória Pra Agindo ao TN1 com os outros GB que ele já tem E Depois Um SSD NVMe Tanto Um SSD M2 Que tem espaço ali Tem um gelato de M2 ali Bonitinho Pra que ele substitua Ou deixe também O SSD que ele tem Tem um SSD de 500 aqui 500 ou não 480, né? SSD de 480 SSD de 480 Que já tá com 80% de saúde Então Poxa, é melhor ele Se resguardar Deixar esse SSD Que tá com 80% de saúde De Pra fazer de container de dados Vou dar algumas fotos Vídeos e documentos E botar aqui um M2 Que vai ficar muito mais rápido O sistema dele Pra rodar tudo bonitinho Que ele quer Que é pra jogo Então quer especificamente pra jogo Então Vamos botar aí mais 3 GB de memória E o SSD M2 Ele vai ser bem mais feliz Do que ele tá tendo agora Vai ter mais performance E vai melhorar muito aí A jogabilidade dele Então tá aí Não conseguimos terminar o último Que seria o notebook Mas amanhã é um novo dia Já tá tarde São mais de 10 horas da noite Essa limpeza Deu bastante trabalho Mas tá aí Acho que a gente vai ficar bem feliz E é isso aí Vamos lá Amanhã é um novo dia Valeu galera Tchau 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 Tchau